Como que você está se bancando, já que você não está podendo trabalhar, por conta da gravidez? Como é que você está se bancando aqui no Rio? Quem te dá o dinheiro? Como é que chega isso? Quem paga o hotel é... Ele manda o funcionário dele pagar o hotel e vir trazer dinheiro para poder me alimentar. Só isso também. Fora isso, não está dando ajuda, não está dando nada. E quando você precisa de alguma coisa, você procura quem? Eu passo rádio para o funcionário do empresário dele, aí ele pega e vem trazer dinheiro. Só, mais nada. Mas só o necessário do necessário para me manter mesmo. Quem? Márcio? Não conheço nenhum Márcio, não é Marcelo? Ah, Marcelo, está falando Márcio. Morra, só vai ver isso. Ô, Fabiana, como que o Marcelo vai subir aqui? O que? O cara que está válido para o Bruno. Ah, tá. Não, mas ele sabe que eu ia falar. Não, mas ele sabe que eu ia falar, 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 mas ele sabe